Olá! Estamos de volta em mais um encontro com a língua portuguesa. Vamos pegar o material para a aula de hoje? Então, vamos lá! Para a aula de hoje, eu preciso que você pegue seu livro de português. E deixe ele reservadinho aí. Daqui a pouquinho eu falo para você em qual página você deve abrir, tá bem? Mas, ó, vamos olhar aqui o nosso mural. Nós temos aqui o quê? Um silabalho, não é isso? Aqui do lado, nós temos as nossas consoantes, não é isso? Quais são elas? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. E aqui, nós temos o quê? As vogais, não é isso? A, E, I, O, U. De um lado temos os consoantes, do outro lado temos vogais, para se informar as sílabas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que as vogais, elas possuem sons. E hoje nós vamos ver aqui, a vogal E e O. A vogal E e O, elas podem ter o som aberto ou o som fechado. E como é que eu vou perceber que o som está aberto e está fechado? No som aberto, nós abrimos bastante a nossa boca, olha. É, É. Já no som fechado, a boca abre menos e ele é anasalado. É, É, É. Ele sai pela boca e ele sai também pelo nariz. Como eu vou ter essa percepção? Se realmente iria anasalado, fechando o nariz. Vamos todo mundo tapar o nariz? Então vamos lá. Tapem o nariz. Agora falem a letra E de som fechado. Esse daqui, ó. E. É, É, É. Aconteceu o quê? A nossa voz ficou como fanha, não foi? Ficamos um pouco com a voz fanha. Que é aquela voz que parecendo mais que a gente estava parecendo um monte de bezerrinho. Lá procura na mamãezinha os bezerrinhos. Mé, mé, mé. Não foi isso? Olha lá. Vamos perceber novamente. Ê, 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 Ê. Por que isso ocorre? Porque na hora que a gente vai pronunciar a vogal E de som fechado, o som, ele sai, é produzido pela boca e também pelo nariz. Sai pelos dois locais. Como um estava bloqueado, ele não tinha por onde sair. E aí produzia esse som de voz fanha. Agora, se a gente fala sem bloquear, aí a gente vai perceber ele agora corretamente. Ê, Ê, Ê. Até a forma como a nossa boca se posiciona ao pronunciar ele é diferente. Ê, Ê, Ê. O som aberto, Ê, 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 Ê. E eu posso fechar o meu nariz, bloquear a passagem do ar e falar a ele que não vou ficar com a voz fanha. Ê, Ê, Ê. Perceberam a diferença? Agora veja quando o som é fechado. Ê, Ê, Ê. Vamos agora ao som aberto. Ê, Ê, Ê. Som fechado. Ê, Ê, Ê. Vamos fazer o teste bloqueando a passagem aqui no nariz? Vamos lá. Ê, Ê. A próxima. Ê, Ê, Ê. Bom, se eu for pronunciar alguma palavra que tenha a vogal é de som fechado, bloqueando meu nariz, aí é que eu vou ter a percepção maior de que minha voz está fanha. Por quê? Porque eu bloqueei a passagem do som que ele sai pela boca e pelo nariz. Mas como é que eu vou também, eu tenho algum recurso que eu posso utilizar para saber qual o som que aquela letrinha vai ter ali? Se é um aberto ou fechado, tem sim. Você vai ter isso no dicionário. Quando você pega o dicionário, vocês têm um exemplo no livro de vocês na página 21, onde trata de dicionário. Aqui em cima, nós temos verbetes, que são estrechinhos aqui. Nele, nós temos, ó, doutor. E aqui, entre parênteses, nós temos o fonema, que é o som. É o som. O som que a letrinha vai ter que estar aqui nessa palavra. Na palavra doutor, o fonema é ou. Ou, 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 ou seja, a letra O de som fechado. O som fechado, olha lá. Ela está aqui mostrando para vocês. Na palavra sorvete, ó, o E vai ser fechado. Olha aqui, indicando o fonema, entre parênteses, olha aqui, ó. E, E, sorvete, vou falar a palavra sorvete bloqueando. Sorvete, sorvete. Perceberam como a minha voz ficou fanha? Por quê? Porque eu tinha dela uma vogal de som fechado. E o som ia sair por onde? Pelo nariz e pela boca. Mas eu bloqueei essa passagem. Como eu bloqueei, a minha voz ficou fanha. Agora, vamos ver se está? Vamos lá. Vocês irão fazer o exercício da página 21. E o exercício da página 22. Na página 22, o exercício 5, ele vai lidar justamente com isso aqui, ó, que eu acabei de colocar para vocês. A vogal é som aberto, som fechado. Vogal O, som aberto, som fechado. Eu tenho aqui as palavrinhas. E aqui do lado, eu vou assinalar qual é o fonema que está dentro dela. Se é o fechado, que é esse, ou se é o aberto. Quando for o O, se é o aberto ou o fechado. Então, eu vou indicando nos tracinhos qual é o fonema que está aqui nessa palavra da vogal. Se é a vogal aberta ou a fechada. Tá certo? Façam com muito cuidado, prestando bastante atenção. Lembre-se sempre que as letras estão nas palavras porque elas dão sentido para ela. Se eu troco, elas mudam de sentido totalmente. Então, prestem bastante atenção quando vocês estiverem fazendo a escrita de alguma palavra ou exercitando alguma palavra de alguma forma. Tá certo? Então, ó, exercício que vocês iam fazer. Página 21 e página 22. Que está tratando sobre o quê? Fon, nem, mas mesmo. E se eu tiver dúvida quanto, qual, o que deve ser, o que está sendo pregado ali naquela palavrinha. Eu recorro a quem? Ao dicionário. No dicionário, eles nos mostram logo ao lado da palavrinha como vai ser o som daquela letra que está ali. Tá certo? Então, ó, beijos e até o próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!